Eu vou carregar o Galdério aqui, mano. Quer imidio, jungle? Eu jungle, não vou. Vai ser imidio, jungle. Eu vou jungle pra você. É que eu não nasci pra jogar no mato. Mas você é do mato, caralho. Mano, eu acho que eu tô pensando em gileção. Vou de Elise, mano. Vai ter! Eu te assistia na Twitch, daí um dia tu jogando deluxe, daí tu bateu palma com as tetas, sabe? Eu tive que rever aquele vídeo. Minhas tetas eram maiores, agora eu emagreci, tá ligado? Não dá pra pegar lá de baixo. De melancia virou um melão, né? Galera, pega e fala, gordó, você vai fazer bariátrica, mano. Pra que fazer bariátrica, velho? Mano, depois eu vou querer comer um churrascão, eu não vou poder, velho, tá ligado? E se a gente morrer, cara? Claro que a gente fica triste que a gente vai morrer. Mas, mano, a gente vai morrer feliz, comeu pra caralho, tá ligado? Tem gente que come pra viver, né? Eu já vivo pra comer. Caramba, você tem um peidão aí, impressão minha? Não, a minha cadeira não é peidão. Põe uma peidão, ela que tu soltou aí. O nosso ADC é muito limitado. É ruim o nosso ADC? A taxa de vitória dele é 17%. Caramba! Derrota! Vou te contar, hoje eu passei uma raiva. Por quê? Eu jogando Ranked, sabe? Ranked? Daí eu, Deluxe, a minha internet trolando com 3 mil de ping. E tinha um Ramos que não saía do meu mid. E daí ele vinha... E daí ele só me provocar, sabe? Aham. E ele falava, vai perder, não sei o quê. Sabe? Sabe aquelas pessoas que tem... Quer ver só tu... Ah, enganei errado, caralho. Olha o Jax ali, cuidado. Olha o Jax ali. Aonde? Aqui, 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 aqui. Vou roubar o teu azul aqui, ó. Eu vou roubar o vermelho dele. Pode ir lá e rouba esses bichos aqui em cima, que ele vai roubar os teus também. Boa, cara. Ele solou, ó. Mano, nem muito lá, velho. Ah, o cara vai passar aqui. Eu nem vou roubar esses bichos dele, é perigoso. O Garen passar aqui e me vê, tá ligado? Ah, ele já tá aqui já, mano. Cuidado, então vaza. Mas que a Lux tá subindo, Lux subindo. Calma, calma. Bati, bati nele. Ah, o cara solou já, mano. Mas ele solou de volta, ó lá. Caralho, ele solou de volta. Era pra ter ido top novamente. O Garen tava sem flash. Calma, Daniel. Me deixa em paz, cara. Eu não sou profissional. Eu não sou inteligente do jogo, mano. Vai ter! Ah, é Lux minha, tá? Tá, 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 tá. Realmente é baixo. Ai, a Lux tá aqui. Nossa, só morreu. Tu tem que avisar pros caras na... Ah, é que eu me esqueço por causa que eu sempre jogo em cal, sabe? Aham. Não pode, cara. Caralho, mano. Que talento! Que lisa é essa minha, meu povo. E o AD Carry nem aí. Nossa, já tomou um daninho gostoso ali, ó. E aí, mano? Sabe onde eu tô? Ah, morri. Vai morrer os três lá na botinha. Não dá. Não sei por que eu tô insistindo em vir aqui, ó. Você é um bobão. Ele vai engolir o cara, ó. Ele vai engolir o cara. Engole o cara, engole o cara. Isso. Boa, boa, boa. Papou ele, vai. Caralho, mano. Linda, molecão. Você é maravilhoso. Aqui, ó. Aqui, ó. Dá like. Ah, tu sem cooldown, velho. Que droga. Não. Cara, sarna, meu. Meu Deus, vai matar ele, caralho. Aí, ó. Estou recomemando a partida, meus triririririrutans. Acho que não. Aqui, aqui, aqui. Pegou. Cuidado. Dá pra matar os dois. Dá pra matar os dois. Socorro. Calma, calma, calma. Que dá pra matar os dois. Tô sem mana. Um segundo pro... Oi. Galderian, fala que eu sou a melhor aranha da sua vida. Fala isso, Galderian. Deixa eu ouvir que eu sou a melhor aranha da sua vida, meu truton. Que momento mágico de League of Legends. Alright. Que play diferenciada nossa, né? Olha o J. Diferenciada. Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Não passou nem Wi-Fi agora. Estou com uma espinha bem assim em cima do lábio. Parece que eu fiz botox. Você já conhece como garoto que fez botox? Sim. Ontem foi uma mulher lá no... Na floricultura. Lá e daí, assim, ó. Ela não conseguia nem falar de tanto botox que ela tinha feito. Assim, tava com a cara num enxume, sabe? Tava trita por torres, ó. Você vai perder a do mid, mano. Mas a gente vai aqui, ó. É, mas eu levei todas as barricadas ali da torre da mulher. Estou nas barricades? Ó, os que ela tá levando a segunda. Puta, deu ruim, hein? Não é que essa Jinx também? Esse Burfer, né? Eu vou pegar eles. Pode ir, pode ir que eu vou pegar ele aqui, ó. Vou pegar Jinx. Vou pegar Jinx. Vai, mata, mata, mata. Totalmente posicionado, mal posicionado. Beijo. É o famoso Big Bajian. Ó o Tampanes. Ó o Tampanes aqui, caralho. Pega meu Starm Davon. Ai, quase errou ali. Vamos derrubar as torres, mano. Olha, o time tá dando boom, velho. Que milagre. A gente tem... Isso costuma ser bem azarado. A gente tem pé frio. Pra caralho, mano. Olha, eles deram swap nas lanes, velho. Swap não é sabão em inglês? É com W. S-U-W-A-P. Se eles tentarem dar um dive aí, vai dar bom. Ah, eu não consegui pegar carona. Ah, velho. Vai, vai. Tô subindo. Vai que vai dar bom. Acertou. Cadê Jinx? Morreu. Aralto, 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 aralto. Ah, não, não vai dar, não vai dar, não vai dar. 27 segundos, não vai dar. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Melhor levar torre de cheiro 2, ó. Olha essa play. Olha essa play. Olha essa play do meninem. Eu acho que tu... Não, não sei. Não querendo exagerar, mas acho que tu joga melhor Delizy do que Demomu. Hum, fodendo, meu. Como, como, como ousas falar isso? Como é que pelo menos Delizy tu acerta todas as ultis? A piret tá botando. Vou ter que segurar aqui. Deu ruim aqui, guys. É, eu tô empurrando a boss. Ah, caiu, caiu, caiu já. Flecheu, flecheu o Garnham também. Ele vai dar um pela calça, né? Por que será que quando ele dá o quezinho ele fala almoçar? Já notou que quando ele aperta assim, o que? Almoçar e ele vai assim, correndo. Olha, ele tá lá no drag, ó. Não posso fazer nada, cara. Vamos levar a mid, sei lá. Responder com uma torre. Não vai dar tempo dele fazer até nós chegar. Ó, o cara vai querer ir lá. Deu bom, cara. Nossa senhora, tá todo mundo lá. Bom. Não consegui smitar. Puta, velho, morri antes. Nossa. Ai, Jesus Cristo. Ah, vocês vão morrer tudo, vai spá. Nossa, que útil dar aí, minha filha. Não deixa cancelar, alguém defende ela. Meio, deu ruim. Galera, você já soltou um peido que você falou nossa, mano, que obra de arte. Já, várias vezes. Sabe aqueles que nem tudo não aguentam cheiro? Por isso que dizem que peido e filho, cada um só aguentam cheiro. Temos que cuidar o bar. Ó, aqui, ó. Tem algo aqui, ó. Nossa, toma essa lateta. Nossa, oi. Cuidado que o Jack está todo mundo ali, vai dar merda, eu acho. Vai dar uma merda. Big beijo. Big beijo. Big beijan. Big beijan. Boa, caralho. Não vi, mano. Vi que as lutas estão tudo tortas, estão dando certo, meu truton. Meio, big beijan. Cadê ele? Sumiu. Cadê o Garen? Big beijo. Vai ter. Meio, guarda isso, hein. Ah, ele usou o big beijan. Tim, fallback. Tim, fallback. Corre. Bate boa, caralho. Nossa, somos muito bons. Mano, perdeu os ônibus a tempo. Corre. Esse passinho que tu deu pra trás foi o... É que eu dei esmaitar e mandaram um big beijo. Tu queria mandar um big beijo, só que ele te mandou um big post, né? Ah, cara. Joga muito bem o Tampênis. Vamos lá. Vamos brigar por esse nib. Vai morrer, vai morrer. Ajuda aqui, galera. Aí, aí é moios. Big beijo. Big beijaço. Big beijaço. Ai, socorro. Cuidado que esse bicho ali, ele tá danudo. Calma, calma. Vamos lá nele. Pegou em você? Pegou. Morri. Vai de beijo, vai de beijo. Bora. Ops. Big beijo aqui, ó. Big beijo. Ele vai descer pra mim, quer ver? Vai, vai. Então corre. Eu vou já utilizar o pistouro pra evitar fugacir. Big beijan. Big beijan. Aí é moios, hein? Big beijo. Vaza, vaza, vaza. Daí que ele vai te ultar. Ele vai me dar um para-para-calça? Big beijo. Toma. Ai, socorro. Tem quatro aqui. Morri. Cada um por si, parça. Foge que é o T-Sol, velho. Nossa, o nosso time é muito mal posicionado. Mas tu vai falecer. Morreu. Pô. Me. Não dá. Compi dos caras é melhor, velho. Ajuda o cara, ajuda o cara, ajuda o cara, ajuda o cara. Eu vou no Lux. Eu vou na Lux. Big beijo. Ah, o cara me engoliu. Aqui, ó, a backline, velho. Vocês estão batendo nos malucos do Garen, ó. Aqui, a Jinx, free hit. Acabou o jogo, ó. Eu fui em cima dela e a galera do Big beijan. Dá pra matar ela, hein? Nossa, fritou a Nami. Ai, socorro. Ah, nem fodendo que esse Garen é do time inimigo. Ah, ele me deu uma almoçar. E morreu. Tentei, Grit, ajudar. Tadinha do TK, velho. Puta merda, eu vou perder todos os meus PdL. Nossa, essa Jinx, ela quer desesperadamente ganhar, né? É, mano. Vai ser solada ainda, ó. Vai ser solada. Mata ela, Nami, caramba. Nossa, pisou na trap. Nossa. Nossa. Limitação. Mano, essa palavra, derrota, é uma das palavras que eu mais estou vendo nos últimos tempos, velho. Impressionante. Mano, essa palavra, derrota, 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 derrota. Tchau, tchau.